Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças, coisa em camuia Tudo isso foi de graça, irmão Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças, coisa em camuia Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o morto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o morto da mulher A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o morto da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o morto da mulher O leitinho das crianças e o morto da mulher